Música Vou parar ali na frente que eu vou ligar pro... O cara Vou mandar ele ficar na linha porque é melhor pra eu não ficar parando pra puxar o celular no transe Olha meu iPhone como tá galera A tela toda quebrada Vou fechar aqui a viseira que eu tava de viseira aberta Atende vagabundo Vixe pessoal acho que vai cair chuva O cara não atendeu velho Caiu na caixa Deixa eu ligar aqui pra ele mais uma vez Cadê você? Oi Viaduto da Brasil Gas né Peraí que eu vou fechar a viseira aqui Eu tô indo aqui pela... Pela estação Pirajá Eu tô subindo aqui sentindo pra ir Alô O cara desligou o celular Era pra ele me esperar na linha velho Chega aqui em cima o... Eu vou mandar ele me esperar na linha É bem melhor Me espere na linha aí rapaz Pode ficar na linha Pode ficar na linha direto aí Não desligue não Que o celular tá aqui no capacete Ouviu? Eu já tô aqui... Na reta aqui de Mato Escura É que vai pro... Eu tô chegando... Eu tô chegando na Brasil Gas aí por dentro aqui Eu tô na moto vermelha Você tá em que carro rapaz? Você tá em que carro? Onde é que você tá mais ou menos? Olha só, pessoal Ah, já sei onde é Deixa eu ver aqui É que vai descer pra... É que vai descer pra estação Pirajá Pra... Pra Brasil Gas e pega o retorno aqui Poxa de gado Ah, já sei onde é É que vai dar de Marechal Rondon É o viaduto que você for direto Vai dar de Pirajá e Marechal Beleza Não sai da linha não, viarda! Não sai da linha não, viarda! Não fique pensando que você vai ver meu rosto não, que eu sou goste, viu! Não fique pensando que você vai ver meu rosto não, que eu sou goste! Tô contado, irmão! Ô, velho! O posto de gasolina eu não tô vendo nada engarrafado aqui, viu! Eu tô aqui no posto agora! É BR, eu tô aqui agora, passei aqui agora, não tá nada engarrafado aqui! Ah, você tá longe ainda, seu viado! Eita, eu tô pegando uma lama aqui retada, velho! Ai! Eu tô pegando uma lama aqui retada, viado! Rapaz, você me botou no foguete, velho! Eu tô andando mais do que que a gente... Que a gente acertou, viu! Vai ser R$10 a mais! Vai ser R$10 a mais! Vai ser R$10 a mais! Só porque eu tô indo aí! Tô! Você tá em frente ao Guê Barbosa! Você é viado mesmo, viu! Manda esse caras... Opa aí pessoal! Manda ele... sair bem você é um viado rapaz quando você adiantar o lado tu não vem rapaz você é viado rapaz cheio de água velho to comendo lama eu to comendo lama velho ai você vai pagar a lavagem da minha moto eu vi a 30 reais opa ai velho essa favela que tu mora aqui só da lama bicho quem mora aqui é carangueja eu to gravando aqui manda um salve para a galera ai manda um salve para a galera ai que eu to gravando ninguém ta te ouvindo ninguém ta te ouvindo não eu acho porque o celular ta no ouvido aqui dentro do capacete eu to indo ai ta chegando já sim to chegando to aqui no G Barbosa já eu to no estacionamento aqui do G Barbosa cadê você? vem rápido vale oi e e oi e e e Você é burro, velho! Satanás, você! Tem viatura ali, velho! Vou dar a contramão, velho! Olha aí, velho! Viatura, velho! Vai me pegar! Socorro! Você é burro, viu? Satanás! E aí? Olha o cara desse infinito! Aí, olha aí seu teclado aí! Vamos disfarçar porque tem cocaína aí dentro! Vocês já gostam? Abre aí e tá zerado aí! Eu tava em cima de uma boa só fazer a pulga aqui e subir, descramba! Olha, você não tá nessa favela aqui, né, irmão? Tá com caralho! Aí a teclada tá zerada aí, você tá meio empoeirado! Tá acabado! Tá nada! Tá zerado aí! Muda de cor aqui essa porra! Aqui tem... Tá vendo aqui essa tecla, FN? Você muda de cor aqui, ó! É, tá ligado! Tá ligado? Que baladro! Caralho! Vai ser sabateçavada não, é, bicho? Eu não moro... Não ando aqui nessa favela, não, pai! O cara é tornado, velho! O cara é grandão, velho! É falso! Dinheiro falso, ó, galera! Eles vêm passando dinheiro falso! Agora vai tá com teclado de verdade! Se quiser quebrar, não queres devolução de verdade! É, valeu! Agora vamos jogar lá um árvore de... De procedimento, você com teclado gamer! Fala com o Hunter! Fala com o Hunter! Fala com o Hunter aí, não! Fala aqui, aqui! É, depois vou cular de casa! É miserável! É! Aqui é a bruxa, aqui, ó! É, é! Não! Então, galera! Já finalizou... Vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito louco! É, não! É, você que gostou aí! Deixa sua avaliação! Se inscreve no canal aí se não for inscrito! Compartilha o vídeo aí pra me ajudar a dar divulgação! Manda um salve! Salve, galera! Cachelo Games, Pivete Brothers! Hahahaha! Salve, galera! Vamos nessa! Detonar que é nóis! Valeu! Valeu, velho! Muito obrigado, galera! Fui! Valeu, velho!